Olá pessoal, bem-vindos a mais um adendo do curso de construtores. Nesse adendo eu vou ensinar para vocês a fazer uma peça que para a maioria das pessoas não chegou ainda lá, mas um dia vai chegar e algumas pessoas já estão começando a providenciar o material, mandando terceirizar, que é o eixo do aileron, então no projeto original o eixo do aileron ele é soldado, são duas peças soldadas, um lado fica fixado no aileron e o outro lado é que vai receber aqui o terminal rotular do comando do aileron. Só que o que acontece, algumas pessoas moram em cidades em que elas podem ter um pouco de dificuldade para terceirizar esse serviço e pouquíssimas pessoas têm em casa material para fazer solda, principalmente no inox, então eu vou ensinar para vocês nesse adendo como fazer o eixo do aileron sem precisar de solda, seja qual for TIG, MIG, opositoacetileno, tá? A única coisa que você vai precisar é do tubo de aço nox de 3 quartos, parede de 1 mm, você pode até usar o de 1,5 mm, o problema é que fica mais pesado, tá? Os parafusos, 4 parafusos, tá ok? Os comprimentos deles é de acordo com o que você está fazendo, pode dar uma diferença de 1 mm para mais, 1 mm para menos, é interessante que vocês meçam isso quando estiverem fazendo a fixação para poder conseguir colocar um tamanho mais correto, tá? Então o que é que vai pesar? O tubo de 3 quartos, os 4 parafusos, essa peça aqui que é o que vai receber o terminal rotular, você pode ver que é uma peça super simples, você pode fazer no torno mesmo, na amostra de bancada, e esse aqui é o terminal rotular que vai aqui exatamente no meio da peça, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou montar isso aqui lá no aileron para vocês verem como é que fica a peça montada e eu vou mostrar para vocês como é feita a fixação dela, que vocês vão ver que é uma coisa super simples e que vocês não vão precisar nada mais do que as ferramentas que você já tem em casa e com as quais você já trabalha, beleza? Eu vou montar lá e vou mostrar para vocês. E aqui, olha só, a peça já montada no lugar, olha só como é que é o esquema, dois parafusos que seguram a dobradiça, uma parte dela, são os mesmos parafusos que seguram o tubo de 3 quartos, estão vendo lá? E é aqui, a gente tem a terminal rotular e faz o movimento de sobe e desce do aileron, ok? Vocês podem ver que é super simples, vocês fazem isso aqui rapidinho, só precisa de uma parafusadeira, uma furadeira, tá? E eu pessoalmente, eu gosto mais dessa solução aqui, porque a força que é exercida no eixo do aileron é transmitido para a longarina, tá? Daquela outra forma, na peça que vem nos planos, ela é parafusada aqui do lado, então, ou seja, o esforço que é feito aqui, ele é transmitido para essa parte aqui do aileron. E na minha opinião, todo esforço tem que ser transmitido para a longarina, que é a parte que suporta mais esforço em qualquer peça da aeronave, no caso aqui da longarina do aileron é essa peça aqui, tá? Então, essa peça aqui, ela tem muito mais resistência para receber esforço do que é essa aqui, que com o tempo pode começar a forçar essa base aqui, tá? Então, eu pessoalmente, eu gostei muito mais dessa solução do que é que está nos planos. Não que não seja funcional, funciona, claro que sim. Se está lá e pessoas já usaram, é porque funciona, mas eu pessoalmente gostei mais dessa solução, tá? Então, está aqui, está vendo como é que é? Agora, pessoal, tudo inox, tá? Tudo inox. Se você não tem condições, é claro que se eu pudesse comprar alumínio aeronáutico, eu faria com alumínio aeronáutico, que é mais leve, né? Mas é difícil de encontrar e é caro. Então, a solução é o inox. Mas se você começar a trabalhar com isso, então faça tudo no inox. As dobradiças em inox, parafuso inox, as porcas, sempre autotravante, tá? Nunca coloque uma porca que não seja autotravante, tá legal? Aqui também, ó, essa peça aqui também, ela é feita de inox também, tá? Até as arruelas, até as arruelas eu também coloco de inox, tá? Nisso aí, eu nem me poupo, tá? Quando eu vou comprar alguma coisa, eu já compro tudo do mesmo material, tá legal? E aqui no canto, vai pegar um mancal, que isso aí eu vou mostrar para vocês depois em um outro adendo, tá? Para que... é o apoio do eixo, porque se você movimentar isso aqui sem estar apoiado aqui, a tendência dessa peça é sofrer um esforço, tá bom? Então é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar para vocês nesse adendo. Eu acho que foi um conteúdo bem útil para vocês. Se vocês acharam legal o conteúdo e se de alguma forma ajudou no seu projeto, deixe o seu joinha para ajudar o canal. E antes de finalizar o vídeo, eu queria mandar uma mensagem para vocês, tá? Que é importante para mim e para o canal. Então eu gostaria que agora no final do vídeo eu mandasse uma mensagem para que todos vocês pudessem ver. Legal? Então, pessoal, o recado que eu queria dar para vocês é o seguinte. É a hora do jabá, né? Por conta do momento, e eu estar buscando formas de conseguir recursos para dar continuidade ao projeto, inclusive o azul, que está parado já faz um bom tempo, então eu vou começar a oferecer para vocês que estão precisando de peças aerodinâmicas para o projeto do seu pique, os componentes, as polainers e o spinner da Alice, tá? Então, se você tiver interesse em adiantar o seu projeto, não tem com quem mandar fazer o projeto, e queira que fique mais parecido com o meu, então entre em contato lá na página do Facebook, aqui nos comentários do YouTube, não. Lá na página do Facebook é onde eu troco informações e troco ideias com o pessoal que está acompanhando e quer saber mais a respeito do projeto, tá legal? Quem quiser adquirir o spinner e a polaina combinado, a gente vê aí um bem bolado para vocês, tá bom? De uma forma que fique bom para todo mundo. Tá legal? Então é isso, pessoal, o que eu queria falar para vocês, agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Até mais.